Olha, gente, eu vou ensinar vocês o meu jeito de descascar mandioca. Eu acho que vocês vão gostar. Coloca na água por 5 minutos e depois é só descascar. Olha como sai rápido e fácil. Você não corta as mãos. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilha com as pessoas que não gostam de descascar mandioca ou não sabem, se inscreva no canal, dá um joinha e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.